Eu quero pedir a graça e a presença do Teu Espírito sobre nós, os Teus filhos. Venha sobre nós a presença do Senhor, move as nossas vidas, enche-nos, Senhor, da Sua presença. Que nós possamos experimentar uma poção diferente hoje. Deus, me ensina a seguir os Teus caminhos, Senhor. Ensino meus irmãos hoje, andarem debaixo do Teu propósito. Deus, que eles aprendam a ter um coração ensinável e possam experimentar a alegria de servir um Deus que é poderoso. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser um povo que responde a Tua Palavra. Queremos ser um povo, Senhor, que ouve e pratica aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, se há algo que possa impedir o Teu fluir em nosso meio, Retira de nós agora, por favor, ó Deus. E acampa em nós, os Teus anjos ao nosso redor, para nos proteger, para semear vida no nosso coração. Eu quero declarar que a nossa vida, a nossa mente, ela é cativa, Jesus. E o nosso coração está atento à Palavra de Deus. Amém, igreja. Faz assim comigo, em nome de Jesus. Eu recebo a Palavra com alegria e declaro que ela é suficiente para me dar vida e para me fazer vencer. Em nome de Jesus, amém. Fala para o irmão que está do seu lado então, dá três palavras de bênção para ele, de bênção. Pode falar para ele. Fala aí. Fala aí. Não é para falar, bença, bença, bença. É três palavras de bênção. Rodrigo, dá uma olhada, vê se está gravando direito lá, vê lá o Osair, vê se está tudo certo, lá que eu não quero problema. Amém. Amém. Graças a Deus, semana passada não saiu a gravação, ficou o áudio muito ruim, mas já está online lá. Dá para ouvir. Amém. Eu preciso treinar mais os irmãos, e às vezes falo, eu estou pedindo então, só para dar uma olhadinha, aí o Rodrigo, vê se está tudo ok, gravando o rec, para evitar isso. Porque a gente fica na expectativa, né, para pôr a Palavra lá no ar, chega a hora da Palavra, está... Eu falei, meu Deus, não ouvi um retorno lá. Mas, os irmãos estão afinando, a gente vai pegando e vai corrigindo. Amém, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês então, eu intitulei essa palavra, aprendendo a ser discípulo. Amém. Sabe que Jesus, Ele chamou você para ser um discípulo. Alô. Teve três tipos de pessoas que seguiram Jesus. Você vai pegar a história de Jesus Cristo, vai encontrar três tipos de pessoas. Você vai encontrar a multidão, a multidão é o tipo daquelas pessoas que você vai, ora por elas, elas recebem a cura, recebem a benção e ó... Casca fora, fala casca fora. Fala linha na pipa. Fala burn, burn é queima, o cara queima, queima o chão. Deita o cabelo. O cara corre, foge. Tem esse tipo de gente. E você que já está na célula, já deve ter visto algumas multidões passarem para o lar. A multidão, ele só está atrás do que está no bolso de Jesus. Assim, pães, dois peixinhos, é minha cura, me cura aqui, minha filha está com problema ali. Então tem esse tipo de gente. É um gente que, ele fica cirandando, né? Eu não vou pregar sobre quem são, sobre a multidão. Mas multidão fica cirandando de igreja em igreja. É como se fosse aquelas, né, aquelas andorinhas atrás dos insetos. Desce para comer aqui uma ali, depois acabou, vai para o outro lugar. Quer dizer, é gente só interessado no que que ele pode ter na borsa. No que que ele pode receber de Deus. E aí, olha que ele fala assim, ó, acho que Deus parou de agir nessa igreja aqui, é melhor ir para outra. E ele fica cirandando. Então é alguém que só está preocupado com ele. Egoísta, que só quer as coisas para ele. E se eu estou falando aqui, você está falando, ai, eu acho que é meio eu, me perdoa. Isso é um dedinho de Deus na tua vida para você parar com isso. Mas, esse tipo de pessoa seguiu Jesus. Teve outras pessoas que seguiram Jesus também, que nós chamamos de seguidores ocasionais. Fala, seguidores ocasionais. Os seguidores ocasionais, eles seguiam Jesus, mas chegava uma hora que ele parava. É o jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e fala, Senhor, eu tenho guardado todos os teus mandamentos. Tenho guardado a lei, eu tenho feito esmola, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. O que me resta, Senhor? Jesus olha e fala, tenho visto que você tem feito isso. Só lhe resta uma coisa, vende tudo que tem e me segue. Aí disse que ele abaixou a cabeça, ficou mal e foi embora. Então veja, pessoas que vão até um limite, guardam a palavra, guardam os conceitos, faz o curso de maturidade, faz um CTL, faz o seminário. Mas chega lá e fala, agora larga tudo que tem que eu vou te levar lá, vou te mandar lá para Pedro e Toledo. Vou mandar você lá para, para a tribo do, lá em Bertioga tem umas tribos lá, né? Eu vou te enviar lá para Bertioga, Bertioga ainda não tem videira, nós vamos chegar lá, logo, logo. Está chegando, hein? Tem irmãos lá, só preciso de... Então, vamos mandar lá, né? Sabe o que é? Pastor, eu tenho um sonho, meu sonho é... Você não pode me mandar para ser pastor de uma igreja lá em Manhattan. Lá na... Sabe, não pode ser ali na Vina Paulista, uma igrejona bonita, toda espelhada assim. Tudo bem, se não puder ser espelhada, pode ser assim. Sabe, gente que tem limite para servir. Você pede para fazer maturidade, eu fiz. Aí você fala, agora você faz CTL. Nossa, você quer demais, hein? Fazer o CTL. Não sei, você pode ser anfitrião. Anfitrião eu posso. E agora, que tal você liderar o Marcelo? Ah, peraí, liderar o céu, meu Deus. Esse negócio, ficar discipulando, esse negócio de visitar as pessoas. Esse negócio de orar, de pôr a mão na cabeça. Isso eu queria só receber uma oração. Sabe, tem gente que é parcial. Tem gente que não vai além. Esses são seguidores ocasionais. Vão com Jesus, mas chega uma hora que eles param e falam. Ó, Jesus, até aqui dá. Mas depois daqui, ah, é só para alguns. Bom, é verdade que existem eles. Mas tem os discípulos. Fala discípulos. Discípulo vai até o fim falar. Alô, não ouvi. Discípulo vai até o fim. Discípulo não fica parado na beirada. Discípulo começa e conclui. Discípulo faz além. Oh, aleluia. Jesus teve doze. Teve uma época que ele tinha setenta. Enviou setenta. Mas dos setenta ficaram doze. E dos doze, somente três eram chegadão. Seu Valdemir. E dos três, tinha um que a turma brinca até comigo. Falei, esse é João do pastor. Porque tinha o João que ainda deitava no peito de Jesus. Que esse era chegado. A turma queria alguma coisa a mais de Jesus. E ela, João, fala com o homem lá, João. Aliviar esse jejum. Fala com o homem lá para a gente fazer um churrasquinho depois desse jejum. Para a gente encerrar com chave de ouro. Tem alguns que são mais chegados. É verdade, todo mundo tem. Amém? Então até Jesus tinha um que inclinava no peito. Ele estava lá, olhava e falava assim. Ô Jesus. Eu imagino o João, pegava no cabelo de Jesus. Fazia um negocinho assim. Ô Jesus, eu queria falar um negócio para você. Eu sei. Eu posso te falar. E Jesus, como tinha aquela amizade com ele. Fala filho, fala aí. Ah, eu queria... Eu queria morrer bem velhinho numa ilha. Aí Jesus, vai e atende. João era desse. Amém? Você tem o seu João? Alô? Porque agora eu vou falar do seguinte. Você tem que ser um discípulo. Mas se você não é discípulo, você nunca terá discípulos. Você está ouvindo? Ninguém quer seguir gente que não submete a ninguém. Ninguém quer andar com gente que não tem estilo de aliança com ninguém. Sabe o que mais atrai as pessoas a Jesus Cristo? A maneira como nós nos amamos. Sabia? Sabia que essa maneira que a gente se lida, a gente se organiza, que a gente se programa, que a gente se ajusta, Atrai as pessoas, porque elas veem que nós somos discípulos de Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Aprendendo a ser discípulo. Abra a Bíblia então. Mateus capítulo 3, no verso 34. Nós vamos ler do 34 ao 39. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Amém? Agora está um pouquinho quente, não está? Está frio aí? Está bom aí? Não, aqui não está quente, mas dá para... Mas está bom. 10. Mateus 10, do 34 ao 39. Amém. Olha só que interessante. Eu quero... Eu acredito que eu vou passar dois domingos pregando sobre isso. Eu quero hoje... Com tranquilidade e calma, ministrar a porção de Deus aqui, sem pressa. Amém? Não temos pressa em terminar essa palavra aqui. Então, a pastora não está aqui, eu posso aproveitar, não. Mas eu vou terminar no horário. Mas eu vou concluir ela provavelmente semana que vem. Então, não perca semana que vem. Esse é só o merchandisingzinho. O negócio é para passar o mel na sua chupeta e falar assim, não perca o culto da semana que vem. Estratégia de marketing. Amém? Amém. Vamos ler comigo então aí. Acompanha na sua Bíblia. Não penseis, Jesus dizendo, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Amém. Aleluia. Jesus veio, disse então que ele não veio trazer paz. Fala, Jesus não veio trazer paz. E sabe o que a maioria das pessoas procuram quando vêm para Jesus? É paz. Elas vêm atrás de paz. Querem paz na casa. Querem paz nos relacionamentos. Sim ou não? Está errado vir buscar paz? Está certo. E eu também quero. Porque ninguém gosta de confusão. Ou você gosta de confusão? Vira para o irmão do seu lado e diz, você gosta de confusão? Você gosta de dormir bicudo? Você gosta de dormir bicudo com a esposa? Gosta de dormir magoado com o seu pai, com a sua mãe? Gosta de dormir chateado porque respondeu mal para o seu chefe lá e o teu chefe te deu uma resposta dura? Ninguém gosta. E muitas pessoas vêm buscar paz. Paz no trabalho. Muitas pessoas buscam Jesus porque elas querem paz financeira. Elas querem chegar, abrir lá o olherite e sentir paz. Elas querem receber a fatura do cartão de crédito e sentir paz. Mas tem gente que quando abre a fatura do cartão de crédito sente culpa. Sente culpado. Não bate arrependimento, bate remorso. Arrependimento não. Porque no mês seguinte é de novo o mesmo sentimento de culpa. Tem até homens que mudam. A mulher muda uma vez no mês por causa da famosa TPM. E o homem muda uma vez no mês por causa do tomado de TPF. É a tensão pré-fatura do cartão de crédito. Antes da fatura. Chega a fatura e já começa a ficar mal. O cara começa a ficar mal humorado. Não conversa muito. Olha que ele abre a fatura, pronto. A mulher já sabe. Eu ia falar algo, vou guardar. A mulher fala assim para ele. Chegou o cartão de crédito, né? A fatura, né? Chegou. E aí o homem olha a fatura do cartão de crédito. Eu sou assim. Eu começo a olhar e eu falo. O que é isso? Mas por que isso? E duas vezes na mesma loja, no mesmo dia? Quer dizer, você foi, comprou e se arrependeu, comprou mais? O que é isso? E é assim. E nós nessa época, né? Ficamos mal. Quantos aqui? Não precisa levantar a mão. Não vou expor os homens. Vai ser a grande totalidade. Mas nós às vezes excedemos, né? Ficamos tristes. Porque chegou a fatura. Quantos buscam paz na enfermidade? Está enfermo. Está tomando remédio. Está demorando uma cura. Precisa da cura. E você fala, Deus, eu quero paz. Eu não aguento mais ir em médico. Eu não aguento mais, né? Ficar dependendo de remédio. O Senhor traz a paz na minha saúde. Então as pessoas estão em busca de paz. Paz no relacionamento. Tem gente que vem para Jesus porque o esposo, né? É o irmão lá. O futuro irmão, em nome de Jesus. Não tem nada de Deus. E tem o coração endurecido. E a esposa se converte. Ou o esposo se converte porque é trazer a esposa. E aquela luta. Então todos nós queremos paz. Amém? Mas ele diz, eu não vim trazer paz. Ele não veio trazer paz. Mas ele também não falou que veio trazer guerra. Ele falou que veio trazer espada. Eu quero pegar nesses trechos e tentar extrair. Revelação de Deus. Como um Deus que nos ama, pode não nos enviar paz no meio às guerras que estamos vivendo nesses dias. Então nós precisamos entender o verdadeiro significado desse texto em Mateus 10. Para a gente poder compreender o coração de Deus. Por que Deus está falando isso? Que Ele não veio trazer paz. Que Ele falou que vai causar separação entre pai e filho. Mãe e filha. E o pior. Entre sogra e nora. Ele não falou entre sogra e genro. Não falou. Ele não falou que ia trazer separação. Mas é tão bom quando está separado. Estou brincando. Amém. Eu pus alguns tópicos nessa palavra. Uma delas eu pus um coração em guerra. Sabe irmãos? Ele diz, então, que Ele veio, que Ele não veio trazer paz à terra. Mas Ele veio trazer, e não veio trazer paz, mas espada. Bom, o que é terra? Ele falou que não veio trazer paz à terra. Na parábola do semeador, que muitas pessoas conhecem. Lá Jesus conta a parábola, que o semeador saiu a semear. E aí Ele colocou umas sementes, que estavam à beira do caminho. Outras num terreno pedregoso. Outra entre espinhos. A outra veio as aves do céu e comeram. Então Ele dá lá exemplos. E depois Ele explica. Olha, a terra é o coração do homem. E a semente é a palavra. A semente é a palavra. E a terra é o coração. Então a terra simboliza o nosso coração. Parafraseando, né? Ele não veio trazer, então, trazer paz ao nosso coração. Mas Ele veio trazer o que é o nosso coração? Espada. Entenda mais. O nosso coração, a palavra de Deus diz que ele é enganoso. É do coração que procede em todas as fontes da vida. E a vida é psique, é vida da alma. O coração, ele fala das emoções. O coração fala dos desejos. O coração fala das vontades. E agora deixa eu falar um negócio para você. Quando você recebe Jesus. Isso não vai durar cinco meses para você perceber. Vai ser no dia seguinte. O seu coração já entra em crise. Porque aquilo que você queria fazer. Que tinha gosto. Gostoso. Mas no final ficava amado. Que é chamado de pecado. Você sabe que não pode mais. E você sabe que há um ente dentro de você. Que vai te incomodar. Para você não cair mais nessas coisas. Sim ou não? E sabe o que acontece quando você recebeu Jesus? Então entrou nessa terra. Que é o seu coração. A espada. Você vai ficar em crise agora. E já não vai ter mais paz. Enquanto você não vencer as tuas crises. Enquanto você não definir. Que você não mexe mais nessa tranqueira. Que você não mexe mais nesse negócio. Que você não fala mais desse jeito. Você vai ficar incomodado. Se é que você recebeu Jesus. Porque se você. Que diz que recebeu Jesus. Não fica mal. Quando faz algo de errado. É sinal que você não recebeu Jesus. Não nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo. Não anda na prática dos pecados. Mas é guiado pelo Espírito de Deus. Mesmo que a gente trupique. Porque é fato que trupica. Sim ou não? Quantos aqui trupicaram hoje? Não precisa levantar a mão. Mas todo mundo trupica. Todo mundo erra. Todo mundo erra o alvo. Todo mundo de repente. Dá uma pisada na bola. Fala algo que não era para falar. Pensa algo que não era para pensar. Faz algo que. Ai eu sabia. Eu sabia. Mas eu quis. E agora eu estou mal. E se você fica mal. É sinal. Que você teme a Deus. E Deus habita em você. Mas se você faz. Andresa. Com esse zóide que está pescando. Só o zóide. Mas se você faz. E não fica mal. Se você apronta. E não está nem aí. Se você vai lá. Se lambuza todo no pecado. E para você não. Fé nem cheira. Vai se converter. Aceita Jesus nessa noite. Muda a tua história. Porque aquele que tem o Espírito Santo. Dentro de si. Fica mal. Quando erra. Está ouvindo? Então agora o seguinte. Ele veio. E trouxe espada para o seu coração. E a hora que você agora. Está diante daquela situação. Que antes você rasgava. Metia o pé na porta. Saia batendo. Agora você vai ter aquela vontade. Mas você vai ficar assim. Eu não posso. Agora eu chuto. Mas eu não posso. Agora eu falo. Mas eu não posso. E o que eu tenho que fazer? Eu não sei. Mas você não faz isso. Porque eu sei que eu não posso. Então você vai ficar em crise. Seu coração vai ficar turbado. Você vai ficar angustiado. Porque você. Está querendo. Acertar o alvo. E está querendo que a palavra gere vida no seu coração. Você está me ouvindo? Então isso são preceitos da palavra. Que nos ensina esse texto. Porque muitas pessoas falam assim. É o seguinte então. O negócio é confusão. Jesus não veio trazer paz. Beleza. Traz aí. Vamos juntar aqui a turma. Nós vamos sair quebrando agora na rua. Esse centro de macumba. Nós vamos entrar batendo os pés na porta. Nós vamos chegar lá. Vamos pegar. Vamos amordaçar. Amarrar lá. O preto velho incorporado lá. Nós vamos jogar na fogueira. O pai de santo junto. Nós vamos fazer tal coisa. Você acha que é isso que Deus está ensinando? Não. Não que agora é o seguinte. Pode deixar a mulher. Ele disse que não veio trazer paz. Fecha a porta aí. Nós vamos arrumar esse negócio hoje. Não é isso que Deus está falando. Deus não está falando que você tem que ser um troglodita. Um mamute. Com perdão da palavra. Um grosseiro. Um brucutu. Um brutão. Que tem que... Agora vai acertar o seguinte. Em nome de Jesus. Deus me diz. Sim. Sim. E vai e arrebenta com tudo. Deus quer que você tenha um coração. Movido pela espada. Então pastor. A espada é para agulhar. O que é para agulhar é o tridente do capeta. A espada é para você estabelecer justiça. E sem justiça não há paz. Você está ouvindo? Sabe por que não há paz? Porque eu sou egoísta e eu quero ter para mim. Porque eu quero tomar o que é mais. Porque eu fico mal porque o outro tem. Mas quando vem a espada que é a justiça. Eu me alegro quando o outro está bem. E eu me contento quando eu tenho pouco. Porque eu sei que é justo. Você está me ouvindo? Então nós vamos entender melhor. Porque daqui a pouco o seguinte. Nós temos aqui. É sair chutando o balde aqui. Então nós vamos fazer assim. Uma manifestação. E agora é isso. Então dá a mão a todo mundo. Camiseta preta. Vermelha. Escrito não sei o que. E sai lá na rua. Fazendo greve. Para o trânsito. Não. O que você acha? Deus. Ele quer trazer justiça. E você tem que ter um coração pronto para receber isso. Mas sabe onde é essa justiça? É dentro de você. Sabe aonde é que ele quer operar a justiça? É dentro do seu coração que é enganoso. Ele quer operar a justiça quando o seu coração quer fazer algo errado. Quando você quer exercer o egoísmo. Quantos egoístas nós temos aqui? Só dois corajosos. O resto. E tem um arrependido. Que acabou de levantar a mão. Todo mundo tem uma pitada de egoísmo. Todo mundo. É só mexer naquilo que você dá mais valor. Eu já brinquei aqui várias vezes com isso. Vocês tem filhos pequenos. Eu posso escolher um dia o seu filho. Aqui o Júnior e a Letícia tem filho pequeno. Tem a Esther. E tem o Caleb. O Caleb é pequenininho demais. Mas a Esther. Falou Júnior eu vou fazer uma viagem. Eu vou lá para a Goiânia. Eu vou passar lá umas três semanas. A Esther pode ir comigo? Eles falaram que não. Quem deixaria ir? Mas vai com o pastor gente. Pastor. O nome de Deus. Ela vai voltar todo espiritual. Vai voltar falando em línguas. Tendo visões. Tem que ter uma pena. Isso é isso né. Vai com o pastor não. Você está andando lá. Dormiu na casa do pastor? Jesus Cristo. Hoje você está mais ungido. Você. Quantos aqui deixariam? O Neander deixaria. Olha só lá. O Alucimara deixaria. E o Robson deixaria. O pessoal deixaria. Agora você lá com o seu carrão bonito. Você tem um carrão joia. Aí eu falo assim. Agora é o seguinte irmão. Eu quero fazer essa viagem para a Goiânia Robson. Eu vou pegar a sua... Não. Hã? YBR. Esse nome. Ah sua YBR. Você me empresta. Me empresta aí três semanas para mim fazer uma viagem. Eu vou lá para a Goiânia. Eu vou pegar esse caminho que passa por Berlândia. Iberaba. Eu vou. Você me empresta essa moto? O Robson está pensando. Meu Deus. Novinho. Zero quilômetro. Nem deu a primeira revisão dos mil. Dos dez mil. É dez mil motos. Nem deu as revisão ainda. O pneu tem todos os cabelinhos. Eu vou voltar com os cabelos do pneu já. Que nem a cabeça do Luciano. Se é um merda. Um carequinha. Perder todos os cabelinhos lá. Vai voltar ela ralada. Vai voltar para você não fazer revisão. Vai voltar com as lomas de freio. Gasta. Meu Deus. Você emprestaria? Não. Mas o filho você empresta. O que tem mais valor? A moto? Ou o filho? Sabe o que eu quero falar para você? Que nós temos um coração egoísta sim. E você que não falou. É porque você não tem coragem. Mas você é egoísta. Você achar ruim. Quando pega o melhor pedaço de pizza. E não deixa para você. Você achar ruim. Quando você está com fome em casa. Chega em casa. E aí você vai seco. Sobrou aquele pedaço da carne. Que a esposa fez no almoço. Você chega secão. E a hora que você abre o forno. Está só a assadeira cheia de gordura lá. Aí você fala. Quem foi que comeu aqui? Não. O Cezinha chegou aí com fome. Deus. Sou eu que pago a comida nessa casa. Não sobra nenhuma comidinha para mim aqui. Nós somos egoístas. Somos ou não somos, irmãos. Deus quer trazer justiça a esse coração egoísta. Deus quer trazer paz. Por meio da justiça. Porque a hora que você se decide. Eu abro mão. E ponto. A paz reina. Você já viu gente brigando? Não. Que final do ano nós vamos na casa da minha mãe. Não. O ano passado foi na tua mãe. Esse ano não é minha mãe. Não. Mas a sua mãe. Tem lá o seu tio. Seus primos. Que fica bebendo. Vamos na minha. Que na minha a gente faz lá o coral de final de ano. A cantata de Natal. Elas põem a roupinha. Aquela roupinha. Né. E aí vem lá a vovó. Uma falda. Uma vovó. E vem. Vem todo mundo. E os tiozinhos. Vem. E eles cantam. E a gente fica ouvindo aquela música. Glória. Glória a Deus nas alturas. Então nós temos que ir na minha casa. Quem cede. Fica aquela disputa. Não. Não. Vai ser. Não sabe o que é isso? É sinal de um coração. Que é ainda egoísta. Que precisa de justiça de Deus. Então o coração. Em guerra. O texto simboliza então o nosso coração. Então Jesus veio então. Para transformar o nosso coração. Através da palavra. Não é a paz que tornará o nosso coração. Né. Tomará o nosso coração. E sim a espada que é a palavra. A vontade de Deus. Você sabe que quando você é justificado. O fruto da justiça é a paz. Você quer ter uma prova disso? Lembra do dia que você tomou aquela piaba. Aquela surra que você aprontou. Você lembra uma causa grande que você aprontou. Se é que você apanhou na sua infância. Eu lembro de várias. Mas teve uma. Que eu. Que eu tomei uma sova da minha mãe. Eu já contei aqui. Não. Acho que eu não vou contar essa. Eu vou contar a outra. Que é a My Lad. Que essa pode. Os meninos. Os meninos vão falar assim. Ah. Se até o pastor fez isso. Também vou fazer. Não é. Não. Porque eu não era convertido nessa época. E eu vou falar para você. Se você fizer. Vai apanhar. Em nome de Jesus. Que aqui a lei da palmatória. Da palmada. Funciona. Né. Que é. Fez apanhar. Essa é a lei certa. Mas. Brincando. Né. Tem idade para tudo. A gente ensina isso. Que é idade para correção. Até os seus sete anos. Se passar dos sete anos. A criança ainda tenha o hábito de. Agir como criança de seis. Você corrige. Amém. Eu falo isso para os meus. Né. Os meus cresceram assim. Eu falo assim. Até eu. Segurei. É o seguinte. Se você com quinze anos. Se você tiver uma atitude de gente de cinco. Você apanha. Porque eu tenho que te corrigir. Conforme a sua atitude. Então tenha a atitude de gente madura. Porque aí você não precisa apanhar. Fica em paz. Nós negociamos. Te dou um castigo. Fica aí. Depois. Você restaurado. Mas. A gente. Eu na época lá. Prontei. Saí de bicicleta. E passei de manhã. Não almocei. Passei a semana. O dia todo na rua. E eu fui nadar no açude. E era perigoso. Irmãos. No interior. Nadar no açude. Quantas histórias de gente que se afogou. Então a gente pegava a bicicleta. Saia correndo com a bicicleta. Se jogava no açude. Aprontava de tudo. Aí eu cheguei lá. Final da tarde. No interior de São Paulo. Aquele céu vermelho. Aí chega eu lá. E minha mãe que nem uma louca na rua. Ela olhou de longe. Fez assim. Falou. César Augusto. Quando ela me chamava. Pelo meu segundo nome. César Augusto. Pronto. Eu já devolvi a bicicleta pro meu colega. Falou. Daqui pra lá. Você não passa. Pra sua segurança. E não sobrar pra você. E pra mim não ficar tão envergonhado. Você pega a bike. E vai embora daqui. E aí eu já fui cercado. Oi mãe. Fala mãe. E me aproximando do portão. E a hora que eu me aproximei. Ela sacou. A grande varinha. Mãos. Eu duvidei que aquilo era uma varinha de verdade. Eu falei assim. Isso deve ser um cabo de aço. Alguma coisa. Mas ela pegou. E eu falei assim. Mãe. 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 Onde você tá vendo? Mãe. Deixa eu saber. Ela que na realidade a estratégia foi. Que eu falasse pra me aproximar. E ela me pegasse. E a hora que ela fui falar. Ela sacou e veio. Aí eu pulei pro lado. E deu nas pernas irmãos. Pegou aqui assim. Sabe essa parte da perna aqui. Você não tem noção. Você que nunca apanhou nesse lado. O que dói. E foi assim. Sabe aquele. Ai. Ai. E comecei a chorar no meio da rua. Eu devia ter uns 13 anos. 12. Chorando. Ai. Sabe esse ai ai ai. Que você repete. Que dói demais. E ela. Minha mãe não era convertida. Assim. Imagina um escândalo na rua. E eu saí correndo. E minha vovó. Tadinha da minha vovó. Ela ficava. Não faz isso com o menino. Esse menino. Nunca mais a ponta dessa. Eu entrei correndo pro quarto. Tentei segurar a porta. Ela entra. Minha mãe. Por favor. Por favor. Por favor. Ela nunca mais. E tome outro. E tome outro. A hora que acabou. Como fala. O episódio de tortura. Né. A cena. Irmãos. Eu ficava assim na cama. Aquela cama de colchão de mola. Tinha uma cama de ar. Você lembra da cama de ar? Que falava. Que você abria assim. Era uma. Tinha umas molas na horizontal. Que eu fazia. Eu dormia nessa caminha. Era azulzinha. Azul de ladeira. Abri. Deitava em cima. Eu ficava assim. E dava aquela ardida. E eu. Ela entrou no quarto. Engoleu. Eu falei para engolir. Dava até soluço. Nunca mais faça isso menino. Tá. Tá bom. 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 Nunca mais. Nunca mais faça assim. Irmãos, eu lembro que eu dormia um sono tão gostoso. Eu deitei naquela caminha. Acordei tarde na hora da... Doamei, nem da janta, porque passou. Eu todo marcado. Mas eu não deixei de amar minha mãe, não. Eu dei até razão para ela. Não naquela hora. Porque é o seguinte. Fazer isso com os pais. Sumir. Você teve um filho que sumiu? Misericórdia, irmãos. É loucura. Eu vou falar um negócio para você. Eu, com cinco anos, tinha fugido três vezes de casa. Você não tem noção. Se minha mãe fosse viva, eu ia contar as coisas para você. Vocês não ia acreditar. Eu fugi de casa. Eu cheguei um dia em casa. Tinha polícia na porta de casa. Minha mãe que nem louca. Teve uma vez que ela foi me procurar em outro bairro, na cidade de Lençóis Paulista. E falava assim. Não, eu acho que ele está aqui porque o pessoal da rua viu. E a mulher da casa. Eu disse assim. Não, a dona não está aqui. Só estou eu limpando. Não tem ninguém aqui. Não abri a porta para ninguém. Por favor, deixa eu entrar e deixa eu olhar. Eu estava debaixo da cama do menino. Eu entrei lá. Não sei. Eu não lembro do fato. Minha mãe que me contava. Mas com cinco anos eu vou lembrar. Irmãos, eu não sei o que tinha na minha cabeça. Eu acho que eu tinha um chamado para pregar para as nações mesmo. Eu só não sabia que eu ia ser tão disciplinado por Deus. Primeiro pela minha mãe. Mas enfim. Qual o resultado da grande justiça? Você não se sente mal. Você não se fala assim. Eu estou sendo injustiçado. Você fala. Eu mereci. O resultado disso é paz. Eu recebo a disciplina com paz. O fruto da disciplina chama-se amor e paz. Você está me ouvindo? Eu sei que isso é meio contra os pedagogos que me perdoem essa noite. Ainda bem que não está online também. Se tiver alguém me assistindo já não vai pegar isso. Mas eu sou contra mesmo. Eu acho que o filho você tem que corrigir com vara. Até a idade de sete anos. Passou disso? Você dá castigo. Castigo não é castigo de ajoelhar no milho. O castigo que eu falo é... Não é castigo. Vamos falar. Vamos dar o nome correto. Você priva de benefícios. Amém? Não vai brincar. Não vai fazer tal coisa. Amém? Mas se ele nessa idade apontar coisa de menino. Vai lá e se joga no chão e começa a espernear. Você já viu criança que faz isso? Joga no chão e começa a espernear. E bate a cabeça na parede. Eu quero. Eu fico olhando e falo assim. Ah, eu queria ser o pai dessa criança só uma semana. Amém? Se seu filho faz isso, não se sinta mal. Nem exposto, amém? Mas cuida dele porque isso está feio. Você é feio. Amém? Então o nosso coração aponta para aqueles a quem amamos. E nos importamos. Não são importantes. Sabe? Quando você se converte e recebe Jesus no seu coração. Bem provável que você comece a ter conflito na sua casa. Por isso que ele fala que ele veio trazer a separação. Sabe por quê? Se você recebeu Jesus. As práticas erradas da sua família. Você vai começar a se posicionar. Eu tinha lá o hábito da minha família. Era que no dia 13 de agosto. Que era o dia de Santo Antônio. Tinha que reunir a família toda. E levar as comidas lá. E fazer lá. A festa de Santo Antônio. E eu me posicionei. E meu tio. Que mora perto de casa. Lá tinha uma casa bonita. E ele gostava de chamar a família toda. E a turma ia lá. Com as roupas de caipira. Tudo. E eu não. Não. Que agora eu sei que isso é pecado. Porque isso é necromancia. Mas e para explicar para eles. Qual foi o resultado disso? Eu comecei a me privar. Eu não. Não. Eu não quero participar de um algo que é pagão. Aí eles faziam as festas. E enchiam o caneco na festa. Eu não queria. Aí os primos viram e queriam falar besteira. E eu não participava da besteira. Aí eles falam assim. O que é isso? Você virou crente mesmo. Virou bobo. Nem brinca mais. Mas por que eu tenho que brincar com coisas pejorativas? Com coisas que denigrem a imagem? Coisas que incentivam a sexualidade. Coisas que incentivam a sensualidade. Eu posso ser feliz sem me envolver com esse tipo de brincadeira. Você sabia que você pode ser feliz sem ter uma vida promíscua? De ficar curtindo piadinha tola de ha 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 ha. Só para fazer parte de um meio. Eu essa semana. O Elias também passou por isso aqui com o vizinho nosso. Mas essa semana um rapaz entrou lá. Um rapaz. Um coroão. Olha só o que acontece. Ele é lá do prédio que eu moro. Um vizinho. E ele desce separado. E aí ele cheio de falar que ele tem um carrão. Ele tem uma motona. E aí ele pegou o elevador e entrou um rapaz que limpa a piscina. Ele falou. Você tem que ir lá limpar a minha piscina. Porque esse final de semana eu estou com a minha namorada. E o cara falou assim. Mas é frio. Ele falou. Que? Não interessa que é frio. O negócio é que tem que ter piscina. E piscina. E falando. Brincando. Levando para o lado da maldade. E aí ele dava risada. Ha 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 ha. Pro cara e olhava para mim. Ha ha ha. E eu. E eu. Espera. Olha. Nunca demorou tanto esses três andares de chegar. Demora no terceiro andar. Parecia que tinha pulado para o quinto. E não tinha chegado no terceiro. Aí. E aí ele vai e solta de novo a brincadeira. Ha ha ha. Só faltava fazer assim. Ha ha ha. E eu. Sério. Abriu o elevador e me andava. Boa noite. E saí. Aí hoje eu peguei o elevador com ele. Descendo. Aí ele compartilhando com o outro. Nossa. Hoje de manhã eu fui na missa. Aí eu. Vou no seu pescoço. Que hipocrisia. Tem uma vida nessa de. E quantos crentes são assim? Lá no trabalho. Olha aí. Olha aí. Aí chega no culto. Olha meu pastor. Meu querido. Meu líder. Não. Oh aleluia. Vamos orar. Glória a Deus. Oh aleluia. Canta lá. Que bala macia. Que bala macia. Quer dizer. Vive. Um. Um estereótipo. De gente que é cheia de Deus. Mas é meia boca. Meia boca não. É zero de boca. Porque não tem nem metade de Deus ali. Olha eu. Como a gente pode irmãos. Manter. Dois estilos de vida. Totalmente. Sabe que não. É contraste total. É o óleo e a água. Não se mistura. Nem lascando. E ali a gente quer chegar aqui. Adora a Deus. Se curva. Se próximo. Dá uma palavra de Deus para o irmão. Ora para o irmão que está do seu lado. E você passa a mão sobre os ombros dele. Ora por ele. Dá uma palavra. Só que na hora de. De se posicionar contra o inferno lá fora. Você é mais um. Eu quero falar para você. Se Jesus não te incomoda. Toda vez que você compartilha das coisas erradas. É sinal que você não nasceu de novo. É sinal que você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Ou você se desencontrou. Ou você. Ah eu fui até intenso pastor. Mas hoje. E sabe como acontece. Você começa a permitir. Com que as más conversações. Influenciam você. Amizades. Volta para as práticas erradas. Começa a tolerar. É como aquele que. Venceu o cigarro. Mas aí passa uma crise qualquer. Vai lá e acende o cigarrinho. Eu estou nervoso. O que isso vai resolver? Volta para o estado pior. Volta as práticas. Porque você teve descontrole. Até quando você vai estar descontrolado? Até quando você vai ter uma vida que oscila? Até quando você vai falar que você é um crente? Mas quando você está com seus amigos. Você faz. Não me chama de irmão aqui não. Aqui é só o brother. Pode me chamar de brother. Ei mano. Pode me chamar de mano. Mas irmão, irmão não. Irmão não. Não. Você está lá na rodinha. Passa. E aí? A paz do Senhor irmão. Quer dizer. Estou com vergonha de falar. Paz irmão. Graças a Deus você está bem. Já falei esse exemplo dez vezes. Mas teve a vez que eu vou falar décima primeira. Porque essa foi de matar. Eu estava lá numa feira. Lá em Nassemig. E aí? Quantos já ouviram isso aqui? Ah, todo mundo já ouviu. Será que eu conto de novo? Quem é novo aqui não ouviu. Eu vou contar por vocês. Tá bom? E eu estava lá na feira. E aí? Sabe que essas feiras. É só promiscuidade. Põe as meninas lá. Todas decotadas. Com as roupas muito sensuais. Para ficar lá atraindo o pessoal. Nos estandes. E aí a gente estava lá. E eu estava expondo um produto. Lá em Belo Horizonte. E aí? Falando com um rapaz da Semig. E conversando. Batendo papo com ele. Coisa. Aí me chega um outro lá. Nó. Aquele jeito de mineiro. Nó. Estou com o pescoço até doendo aqui. Por quê? Não dá. Não dá para ficar parado. Você viu só as beldades. Só as beldades. Aí o outro falou para ele. Mas você não é irmãozinho? Aí. É. 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 Eu. 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 Assim. Ser cristão para mim é uma filosofia. Né? Já que ele não se explicar. Aí o rapaz. Pela conversa. Por ver que eu não dava brecha para nada. Falou para mim. Mas eu vejo que o César é diferente. Aí eu falei. Agora eu vou dar um. Eu vou acertar uma voadora telecatch na cabeça desse cara aí. Ele vai voar longe. Eu falei. Eu sou diferente sim. Sabe por quê? Porque para mim ser cristão não é uma filosofia. É um estilo de vida. É uma maneira de viver. Não é porque eu estudo. É porque eu decidi viver. Aí cadê o cara? Fugiu. Mas eu deixo te falar. Se você leva o cristianismo como uma filosofia. Esperando que um dia. Não um dia. Um dia eu amadureço. Cai na real irmão. Você foi chamado para fazer a diferença. Ficar a boca fechada. Você foi chamado para fazer a diferença. Onde o mundo está lá celebrando o carnaval. Você está ali posicionando. Declarando a graça de Deus. Tendo uma vida abençoada. E dando demonstração viva. Que há um Deus. E esse Deus você está honrando. Sabe que toda vez você pega o nome de Jesus. E fala. Eu sou de Deus. Mas a pronta. Você joga no lixo. Você envergonha o nome de Jesus. Ele te chamou. Para dar uma demonstração viva. Que você é um homem que decidiu por Ele. Você está me ouvindo? O verso de 37 diz. Que quem ama seu pai ou sua mãe. Mais do que a mim. Não é digno de mim. E quem ama seu filho e sua filha. Mais do que a mim. Não é digno de mim. Sabe. Pergunta a você. Quem você tem amado mais nesses dias. Alô. Quem você tem amado mais nesses dias. Tive um caso recente. De um membro nosso. Que parou de vir à igreja. Porque a mãe ficava no pé dele. A mãe ficava falando. Ah. Que você. Tem que ser católico. E ficava lá. Bom. Eu não quero saber se você é católico. Se você é crente. Estou falando que você tem que servir a Deus. E se você escolheu algum lugar assim. Para servir a Deus. Sirva intensamente. Eu não tenho nada contra os católicos. E vai ter muito católico no céu. Você sabia. Você acha que os crentes são contra os católicos. Nós derivamos dele. Sabia que nós. Só nos posicionamos em algumas práticas que nós não concordamos. Por isso que saímos dos católicos. Mas são homens e mulheres de Deus. Amém. Ou qual a diferença entre a idolatria. Que tem lá um santo. A imagem de idolato. E a mentira que você fala. Qual a diferença da idolatria lá. Da hóstia que ele come. Ou das coisas que eles fazem lá. Que você julga que é errado. E de você que fica vendo pornografia. E de você que fica falando mal do seu amigo por trás. Vai ser condenado igual. Vai passar na peneira igual. Então nós estamos aqui falando de religião. Nós estamos aqui para falar de uma vida íntegra. De uma vida posicionada. E eu tenho muitas referências. De homens e Deus. Mulheres e Deus católicos. São posicionadíssimos. Que são posicionados. Tem sabe o movimento carismático. Começou na igreja católica. Pela busca do Espírito Santo. E um posicionamento contra a idolatria. Só para você ter noção. Foi firme isso. Foram ali. E eles estão no caminho. Que às vezes é tudo bem. Mas está bom. Você fala do santo dele. Mas você não tira a minissária. Você fala do santo dele. Mas a língua para queimar o outro. É que nem um dragão. É só ver o que está errado. E pá. Deixa eu falar. Não estamos aqui para falar de ninguém não. Nós estamos aqui para falar de você. Para você e eu. Temos um posicionamento. Que honrem a Deus. Você está me ouvindo? É isso que nós queremos. E aí. Quem que você tem amado mais nesses dias? Quem é que te tira? Quem toma o lugar de Deus no seu coração? Que às vezes você fala. Não. Que você é homem de Deus. Mas. É só o chefe bater o pé lá. E falar que você tem que fazer. Pronto. Vai te dar um desarranjo. Aí você faz. Não quero dizer que você tem que largar emprego não. Mas quero dizer o seguinte. Você tem consagrado sua vida a Deus? Muitos são. É esposa. É o cônjuge que tira. Outros. Sabe. Quem você sonha? O que que é aquilo que. Que tem ocupado o lugar de Deus. Dentro do seu coração. E ele fala. Ele tem que aborrecer. Vai aborrecer. Quantas vezes eu aborreci meu pai. Por ter me posicionado. Quantas vezes meus colegas. Que passavam para chamar para agir. E eu. Não. Eu não quero mais saber disso. Eu quero Deus agora. Vamos para Jesus? Não é. Ir para Jesus. Mas. Parar de fazer essas coisas erradas. Então. Eu pergunto a você. Quem tem tomado o lugar de Deus. O seu coração. E o último ponto. Que eu quero compartilhar aqui. Se vocês me permitirem. É o tomar a cruz. Que ele fala lá então. No verso 38. E quem não toma a sua cruz. E vem após mim. Não é digno de mim. E ele continua. Quem acha a sua vida. Perdê-la a. Quem todavia perde a vida. Por causa. Por minha causa. Achar lá. O que que é isso? O que que é tomar a cruz? A tomar a cruz. Eu ia aguentar a minha sogra em casa. Aí eu tomo a cruz. Ai. Eu suporto ela. Eu levo ela pra cima. Pra acho. Ai. Ela faz aquela gororoba. Eu como. Até que a gororoba é boa. Mas. Olha. E ela quer assistir a novela. E eu vou lá e deixo. Ela quer. Eu. Eu falo isso. Porque eu fiquei com a minha sogra. Uns dias na minha casa. Né. O Maurílio agora. Tá doidinho. Porque ela vem ficar uns dias. Na casa dele. Vai ficar na sua casa. Na sua. Eu já paguei a minha parte. Agora faz você a tua parte. E aí um dia eu tava lá. E ela começou a assistir Big Brother. Eu tava no quarto. E aí eu ouvia a voz do miau. Falando lá. E o pessoal. E aí eu comecei a contar minhas ovelhas. Né. Minha esposa tá na cozinha fazendo tal coisa. Meu filho tava não sei na onde. No quarto dele. Faltou minha outra ovelhinha. Minha Vitória. Cadê ela? Ela tava na sala lá da vovó. Eu ouvi lá. Só veio a voz que clama no deserto. Vitória. Ela. Acho que na hora. Ela fez assim. A véia fez assim. E a cachorra também fez assim. A Lili. Vitória vem aqui. Aí eu falei. Quantas vezes. Eu te disse que eu não quero que você assiste esse tipo de programa. Que isso não edifica. Aí só ouvi a voz da sala. Ó. Ó. Vitória vem cá. Que a vovó já passou. Eu nem vi que tava passando essas besteiras. Nem vi. Nem vi. Vou te contar, Monteiro. E ela é crente. Eu posso falar aqui porque minha esposa não está e não está online. Ela ia assistir online. Por isso que eu fiquei bravo. Que ela falou. Eu quero assistir o culto lá. O culto deles é de sábado lá. Eu achei até legal. Legal. Sábado. Não é culto de sábado. Aí o domingo. Ela falou. Eu vou assistir lá na internet. Eu falei. Vamos tentar. Mas. Tadinha né. Minha sogra. Ela precisa mudar o estilo de vida dela. Ela não vive sem a novela. Por exemplo. E a gente já falou. E olha. Eu já lembro que eu tenho falado isso pra ela. Mas desde que eu não me converti. Ela era aquele tipo de crente. Eu posso falar. Se vocês falarem pra minha esposa. Que eu fiquei falando da minha sogra aqui. Deus manda um raio. Eu lembro. Desde quando eu me converti. Eu ficava com ela. Tenho que parar de fumar. E ela ia na igreja e fumava. Ela tinha. Ela achava que era normal. Ela ia na igreja. E ia lá. É que nem o cara lá. Vai lá. Faz maior festa. Maior bagunça. E vai lá. Vai lá. Na missa dele lá. Tá aqui ó. Paguei os pecados. Sabe. A gente não vem pra igreja pra pagar pecado. A gente vem pra igreja pra adorar a Deus. A gente vem pra igreja. Se você tiver. Pensar que isso aqui é pagar pecado. É purgatório na tua vida. Irmão. Você tá perdido. Isso daqui é um tempo que você tem de adorar a Deus. E posso falar. A tua intimidade com Deus aqui. Depende da tua semana. Se você brigou. Acabou de brigar com a esposa. Com o esposo. Na véspera de vir pra uma reunião. Eu aposto e ganho. Que você não fluiu nada. Você ficou que nem uma coruja voando aqui dentro. Você só. E só vendo mover na vida dos outros. Agora se você aprontou. E se arrependeu. E se derramou nos pés de Deus. Você fala. Deus. Eu não sou digno de estar aqui nessa noite. Mas eu entro na tua presença. Como aquela rainha entrou. Estende seu certo sobre mim. E não exerce a justiça que eu mereço. Mas derrame minha misericórdia que careço. Deus. Toca o teu coração. E você sai daqui renovado. Mas. Tem gente que acha que tomar a cruz. É suportar os outros. É. Essa é a minha cruz. Já ouviu alguém falar isso? Alguém que tem lá uma enfermidade. E aí. Não. Essa é a minha cruz. Eu tenho que carregar a minha cruz. Irmãos. Isso não é a cruz. A cruz. É fazer a vontade de Deus. Tem gente que acha que a dificuldade. Conviver com uma dificuldade. É tomar a cruz. E não é tomar a cruz. Tomar a cruz. É você na dificuldade. Fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo. No dia de semana. Ele estava falando o seguinte. Pai. Se for possível. Passa de mim. Vem se cares. Mas. Que seja feita. A tua vontade. Em seguida. Ele foi preso. Tomou a cruz. E morreu. Então o que é tomar a cruz? É a expressão que Jesus fala assim. Aquele que não tomara a sua cruz. E vier após mim. Não é digno. De ser meu discípulo. É o seguinte. Se você na sua vida. Não tiver uma vida. De tomar decisões. Em cima da vontade de Deus. Se é só a tua vontade que prevalece. Se é só a tua vontade que toma conta. Se você não se submete a vontade de Deus em nada. Se você não se coloca diante de Deus. Fala Deus. Eu te ouço sim. Eu vou fazer. Não vou fazer assim Senhor. Mesmo que eu queira. Eu estou doidinho. Mas eu não vou fazer. Porque a tua palavra fala para mim não fazer. Eu sei que o Senhor não quer que eu faça. E não vem com esse papo. Nessa lorota. E fala assim. Mas pastor. Às vezes eu não sei qual é a vontade de Deus. Não? Todos nós sabemos qual é a vontade de Deus. Porque ela gera fruto de justiça. É vontade de Deus que eu assista a tal programa? Ore a Ele. Tem gente que quer uma resposta prática já. André. Pastor. Eu posso assistir BBB? Tá bom. Eu não assisto BBB. Mas eu assisto a Fazenda. Porque está em um canal evangélico. Irmão. Não pergunta para mim não. Pergunta para Deus. Porque Ele que é o conselheiro. Eu posso confirmar para você. Se essa é uma voz de Deus que você está ouvindo. Ou posso falar que você que está maquiando a voz de Deus. Só para ouvir o que lhe agrada. Mas ninguém vai tomar a cruz. Se não fizer a vontade do Pai. Jesus Cristo está chamando pessoas esta noite. Que estejam dispostos a tomar a cruz. Jesus Cristo está chamando pessoas nesses dias. Que estejam dispostas a dizer não para as vontades próprias. Em detrimento da vontade do Pai. Jesus Cristo. Você pensa que Jesus Cristo vai usar gente que não abre mão da vontade própria. Você acha que Jesus Cristo vai usar pessoas que só quer fazer a vontade que está no seu umbigo. Não cede. Não oferece. Não dá a prova. Não dá o teste. Não se coloca submisso. Para ajudar. Para ouvir. Para ser temperante. Para em vez de azedar. Mas temperar. Em vez de deixar ferver. Mas ajustar. Em vez de sair chutando o pau da barraca. Mas ir lá e falar. Deus eu vou calar. Porque eu quero que a sua vontade prevaleça nessa hora. Sabe. Eu quero ser um homem. Que ele possa um dia falar assim. Você é meu discípulo César. Eu acho que. Isso deveria ser o clamor no seu coração. Ouvir de Deus seu Valdemir. Você é meu discípulo seu Valdemir. Você é meu discípulo Ricardo. Você foi fiel. Você não ficou na sua vontade. Você abriu mão da tua vontade para fazer. Eu posso falar um negócio. Sabe até quando você vai ter que abrir a sua vontade. Se você quer ser um homem de Deus. Até sempre. Porque a tua vontade. Que é o teu coração. Que é a terra. Que ele falou que veio trazer não paz. Que veio trazer justiça. Ela clama. Pelas coisas erradas. Ou você acha que não clama não. Você acha que acontece alguma coisa. Foram lá e mandaram você embora. E você está feliz da vida. E mandaram embora. A não ser que fosse um inferno. O lugar que você estava. Mas pelo contrário. Até mesmo um lugar ruim de trabalhar. Quando não te manda embora. Você fica triste. Você fica batido. Você não Ismael. Não. Ninguém gosta. Eu pelo menos sou assim. Eu não gosto de ser desprezado. Assim nesse sentido. Pô. Você não serve mais para a minha empresa. Eu acho que você está lá. Mesmo tendo ruim empresa. Você vai querer. Pelo menos. Então você fica triste. É normal. Mas. Deixa eu falar uma coisa para você. Somente aqueles que abrem mão. Da sua própria vontade. São pessoas. Que podem. Ser discípulos. E eu vou te ensinar algo. Quando você aprende. A fazer a tua vontade. Se conformar a vontade de Deus. Tudo fica melhor. Tudo fica melhor. Os jovens tem essa vontade de. De. De dançar. Amém jovens? Quantos jovens aqui que gostam de dançar? Quem que é jovem que não gosta de dançar aqui? Levanta a mão. Fica de pé vocês dois. Então que nós vamos orar para vocês. Para vocês dançarem agora. Todo mundo gosta de dançar. Gosta ou não gosta? Gosta ou não gosta? Seu Elcio. Elcio né? Gosta. Claro que gosta. Ah. Eu não gosto de dançar não. Só que quando estava no carnaval. Quando estava no bailinho. Na minha época. É um bailinho de 15 anos. Que a gente ficava assim. Numa lado da parede. E as meninas do outro lado. E a gente tinha que ir lá. E pedir para dançar. Aí era a menina lá. E fala. Você quer dançar comigo? E tal. E ela fala assim. Não. Aí a gente volta com aquela cara. Assim os amigos. Toma. Era assim não era André? Mas todo mundo queria dançar. Sabe todo mundo. Aí a gente pode dançar hoje para Jesus. A gente pode celebrar para Jesus. Faz um rock and roll. Põe em luz. Nossa. Isso aqui é discoteca. É. O lugar que dança é chamado de discoteca. É. Mas aqui não é igreja. Não, bobo. Igreja é você. Aqui é discoteca. Porque você dança. Então a gente faz rock. Dança. Porque ela pode vir em pula. Né. Tem uns que são cheios do espírito. Saem falando em línguas. Tem gente que paga o caro para falar inglês. Aqui você fala em línguas de graça. Até que não é tão caro. Né. Lá com o Danilo. É 30 reais aqui. Se você quiser. Depois temos curso de inglês na igreja. Aqui está mais barato. Mas tem um curso de línguas que é de graça. Só lhe custa uma coisa. Uma vida de busca. Uma vida de consagração. Aí ele vai te encher. Você vai ter línguas. Tem gente que está cheio da presença de Deus. Sai. Sai. Pega um som do. Como que é lá Pedro? Do helicóptero lá. E aí cai na unção. E levanta bem um. Oh espírito. Que coisa doida. Tem visões. Eu não sei o que eu estava falando. Acho que foi com a Estela. Falando da Ana. Que a semana. O espírito pegou ela lá. Fez ela acordar de madrugada. E aí ela foi orar no quarto. Falou. Não. No quarto não. É na sala. E foi em louvor. E aí começou a derramar visões para ela lá. E a Estela me contando. Meu Deus. Que o espírito está fazendo o nosso meio. Sabe. Isso você não precisa tomar nenhum chá de cogumelo. Para você ter visão aqui. Aqui para você ter visão. Basta você ter uma vida de busca do Espírito Santo. Aí você fala. Mas não tem que fazer algum curso para isso. Aí você fala. Ana. Está quanto tempo para a gente Ana? Tem um. Dois meses. Sei que está mais um pouco tempo. Lá na cela. Indo na cela. Mas firme. Se batizou agora. E Deus já está levantando lá de madrugada. Para ter experiência com o Senhor. Eu quero falar algo para você. Deus quer te levar a ter experiências com Ele. Mas para que você tenha experiência. Você tem que deixar o seu coração ser tratado. Você está me ouvindo? Quero encerrar aqui então. Queria que você. Vesse aqui o Luciano. Por favor. Põe aí a música. Sentado mesmo você. Eu. Eu não sei o quanto você tem aprendido. Com as palavras que nós temos ministrado. Mas. Ouça-me aqui. No verso 39. Ele diz assim. Aquele que achar a sua vida. Perdê-la. Porém. Aquele. Que perder a sua vida. Em amor a mim. Achá-la. Deus não está falando da vida bios. Essa palavra no grego. Bida. Não é bio. De biologia. De vida material. Mas se você for estudar o grego. Ali é. Psique. De psicologia. De pensamento. Vontade. Desejo. Então de novo parafraseando. Aquele. Que perder as suas vontades. Pecaminosas. Suas vontades egoístas. Por amor de mim. Vai encontrar uma nova vontade. Uma nova vida. Aquele. Que quiser manter as suas vontades. Perderá as vontades. Você sabe porquê. Aqueles que andam nas suas vontades. Nunca se saciam. Aqueles que usam drogas. Usam mais drogas. E não se saciam. Aqueles que fazem sexo. Fora do padrão de Deus. Descontrolados. Fora do casamento. Adulterando. Nunca sacia. Sempre vão procurar mais. O álcool. As pessoas se entregam. Cada dia mais no álcool. Porque elas buscam mais. Porque não sacia. Porque não abre mão da vontade própria. Para fazer a vontade do pai. Mas quando nós fazemos. A nossa vontade de Deus. Aquela vontade de drogas. Vontade de álcool. Vontade de sexo. Vontade de coisas erradas. Perde o efeito. E nós. E nós podemos. Experimentar. A vida. A vida. Do zoe de Deus. Que é a vida de Deus. Eu quero chamar os arrependidos. Eu quero chamar os quebrantados. Eu quero chamar aqueles. Que fizeram as escolhas mais erradas das suas vidas. Mas que desejam. Mais uma chance. Que necessitam. De mais uma oportunidade. Eu quero chamar aqueles. Quero chamar aqueles que. Que entendem que. Não tem forças. Para vencer. Por si só. Aqueles que precisam. De um alívio. Do escape Do socorro De Deus Eu quero orar por você nesta noite Eu queria que todos ficassem de pé E você que Você que precisa Desse refrigério de Deus Na sua vida Vem aqui, eu quero orar por você Você que tem necessitado de uma palavra de Deus Eu quero orar pra sua vida hoje Espírito Eu quero que você se constrange Fique livre pra responder Foi aquele que Não tomara a sua cruz E não vi ela após mim Não é digno De ser meu discípulo Você sabe bem Você sabe bem Quais são As áreas da sua vida Que você precisa de uma posição Só Aqueles que tem o coração Quebrantado Poderão experimentar A cura de Deus Jesus Jesus chamou somente Os que estavam Com o coração no pó Espírito Só o Senhor tem o poder Pra convencer Vem aqui Vem aqui Jesus Acende uma luz Acende uma luz Deixa-a brilhar A luz de Jesus Que brilha em todo lugar Nada posso esconder Nada pode acalá Diante da cruz Diante da escuridade Jesus está chamando aqueles Que estão dispostos A ter uma vida Que reflita A glória de Deus Ele te dá uma chance hoje Quero declarar aqui Ele não deixa De atender o clamor De um coração É você que saiu do seu lugar E veio até aqui Deus Não Se esquece de você As mãos dele Não estão recolhidas Pra te abençoar Nem os ouvidos dele Tampados Pra te ouvir Mas ter uma vida De cruz É uma vida De fazer a vontade Do Pai De Deus Não se zomba E você sabe Muito bem Que carece Da misericórdia De Deus Quantos carecem? Quantos aqui são 100% com Jesus Levanta-se a sua mão Você quer 100% E não falha Romanos 3 diz Que não há nenhum justo Sequer Por mais que a gente tente O velho homem Às vezes se levanta Eu quero declarar Sobre a tua vida Vocês que vieram Aqui à frente Tenham força Pra honrar a Deus Tenham força Pra honrar a Deus Não há poções mágicas Não há Nenhuma fórmula Que possa Acrescentar Um tio de anestesia Nas tuas vontades Carnais Mas há uma decisão Dentro de você Que pode ser mantida Com uma atitude Convicta De não andar Nos caminhos Da morte Eu te convido A dar um basta Eu te convido A declarar Não Contra As vontades Que te levam A cair E eu quero Declarar Sobre você Que Se você vencer Ele Te honrará E te colocará Num trono De glória Porque ele Só ele Tem poder Pra galo doar Aqueles que são Fieis E hoje o convite É a fidelidade O convite Que eu tenho A você hoje É que seja Fiel A Deus Fiel Fiel Vá em nome De Jesus Quero chamar Os líderes Aqui Comigo As irmãs Líderes Que estiverem Aqui Me ajudem A CIDADE NO BRASIL